O Alan, esse teu sobrenome, como é que se pronuncia? Em português fala o Chirã, em alemão é o Schramm. Você é de origem alemã também? Sim. É? Meu, do... Teve uma migração... Você fala alemão? Não, eu falo italiano. Ah, tá. E o que é? Teve uma migração alemã lá no Nordeste, só que depois a maior parte se concentrou tudo no Sul. É por parte do país. Inclusive tem até a história que já passou já no canal da Record, que o pessoal ficou aventando a história de que o Hitler teria se escondido no Nordeste. Não sei se você já viu, passou na Record, que tinha aquela escola de... Pô, se o do Benguele morrer em Berthioga, o cara não podia ter morrido no Porto da Barra, porra de galinhas, né? Teve um que morreu na... Ei, Três Oitão, será que ele não é o irmão alemão do Chico Buarque, do livro? Eu tô achando que... Não conheço, não. Tem um livro do Chico Buarque, ele tem um irmão alemão? É, meu irmão alemão. Até no canal do... E é de verdade, né? Ele tem um irmão alemão. Tem um irmão alemão. Não, porque o pai dele, o Sérgio Buarque, era correspondente do Assis Chateaubriand. É, o Fernando Henrique também tinha um filho na Espanha, não tinha? Não, mas aí se provou que não era. Ah, não era? Ah, o DNA do negativo? Nos dois exames... Pô, o cara foi reconhecer publicamente e tudo, depois deu... Reconheceu e bancou. Mas o rapaz pagou, ele deu... Rapaz, até os caras mais ricos de todos, os caras são enganados. Rapaz, imagine, bicho. Até o Sly, o Stallone, botou a mulher grávida de outro macho dentro de casa. Rapaz, o jogo é muito desigual. O quê? De lascar, né? De lascar. O cara com todos os advogados do mundo, o quê? Nossa. É, mas o filho do Sérgio Buarque, o Sérgio Buarque teve mesmo. O problema é que o Chico não conseguiu localizar. Mas agora eu tô vendo que... Talvez seja esse. Não, o Alain é filho. É filho do filho. Da, 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 das datas. Que aí veio pra cá o filho aí. Da, 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 da... Onde tem a fábrica da Heineken, Arasais, onde tem a família Chirã. Só que por ter a família, ou eles terem se envolvido com os locais, aí acabou alguns mudando de sobrenome e tudo mais, devido a questão da, da, da miscigenação. Depois, uma maior parte, depois foi lotudo pro sul. Se não me engano, acho que foi, é, mil, novecentos e trinta e três, se não me engano, teve uma migração alemã lá pro Nordeste, as primeiras. Mas sou fã de, de vocês, do professor Marcelo, e fica o compromisso aqui de vocês voltarem pro, pro nosso canal também, tá? Toda vez, eu acho que é a última, professor. Toda vez eu digo a mesma coisa aqui. Você falou da outra vez que era um... Eu sempre digo, eu não quero mais voltar, eu vou sumir. Só que eles não deixam sumir, eles não deixam tirar licença. Tem um PAD lá que vai fazer sete anos agora, qual o prazo máximo de PAD? Cinco? O meu ele vai fazer sete. Dá vontade de levar um bolo de aniversário no dia lá. Ô, parabéns, né, isso que é o advogado Paz na vara? Não, vamos... Se ela não deixa eu ir embora, velho, minha mulher é grávida lá, se essa mulher parir e eu não estiver lá, eu vou ouvir a vida inteira ou não? Vai. Qualquer discussão, você me abandonou grávida, né? Vai ouvir. Com essa merda dessa polícia da Bahia, não é isso? Vai ouvir a vida inteira. Não, mas sobre o Bitcoin Blackpill... Com um monte de macho lá, não é isso? Em 3.8, então, sobre o Bitcoin Blackpill, vocês dois voltam aqui pro canal e pro canal do Trânsito. Pois é, a gente pode fazer um lançamento em São Paulo quando sair o livro, é? É bom fazer um lançamento. Fazemos aqui na FGV. Pô, maravilha, top. Tá aqui, maravilha. Fechado? Pessoal do Inspe, não estão em contato com a gente também, como é o nome do grupo do Inspe lá, dos caras que queriam que a gente fosse visitar lá. Teve um... O que? Lança aqui também, em outro lugar, e vai lançar na FGV. Aqui na rua Itapeva mesmo. É aqui, do lado. Rapaz, ontem a gente fez um lançamento dessa terceira edição, rapaz, a gente ficou até altas horas aí dedicando ao livro. Não, mas na FGV, vocês vão pegar o público selecionado. Mas FGV, não é isso? Exatamente. Voto Vige, não é isso? É, ou outra frente pra trabalhar. Eu tô com inveja porque você autografou do professor e... Marcelo... Essa ideia de lançar na FGV... É rego, hein? É rego, não é... Com acento? É, não, sem acento. Professor... É rego, não é bundão. É bundão, mas é rego. Assim não esquecem mais o nome. É a forma que eu uso pra não esquecer... Obrigado, professor Marcelo. Sem o senhor não seria possível... Não, imagina que é isso. Eu agradeço. E estamos terminando que vocês precisam ir na Irmão Os Dias, né? Aquela menina é inteligente. Rapaz, muito inteligente. Agora, primeira vez, eu tinha falado tudo com o André. Aí aconteceu alguma coisa. Acho que ele tem uma filha pequena, teve algum problema com a família. Ah, vai ser com ela agora? Ele disse, não, rapaz, dessa vez eu quero estar presente. Não valeu, porque eu não tava aqui. Eu fechei com você. Agora vai ser com os dois. Agora vai ser de verdade. Você não veio, não valeu, não é isso? E o rapaz, hoje toda vez eu digo a mesma coisa. Rapaz, você quer me de novo? Mas vai ser ao vivo igual o professor Marcelo? Vai ser ao vivo? Não sei dizer. Não sei dizer. Da outra vez, editaram besteira. Foi três, quatro... Tipo assim, tiraram menos de 30 segundos de vídeo. Foram três ou quatro palavrões e tal. Palavras que realmente dão problema pra monetizar, né? Eles cortaram, tipo, três ou quatro trechos, assim, de menos de 10 segundos, né? Agora, o bom do canal do professor Marcelo é a importância, né? O número de inscritos é um negócio impressionante. Parabéns. Mas eu não acredito que vai ter canal como esse em cinco anos aqui no Brasil, em Big Tech, não. Se essa galera não aprender a utilizar outras plataformas, rapaz, isso aqui é full gas. Na mesma hora, só me rapidinho, né, Ize? A gente viu... A gente já viu isso no Twitter, né? E, rapaz, apagaram a história do Monarque. Pois é. Apagaram a história, tipo, vídeos do cara de 20 anos atrás. Que não tinha nada a ver, né? Não é apagar, sumiu a vida do cara. E vem a cá, velho. E Monarque acha que vai ter impeachment de Alexandre de Moraes e ele volta de boa no que vem. Você acha que ele volta de boa? Mesmo que tenha, vai entrar um cara mais petista que Flávio Dino e vai voltar a encarcar com mais força ainda, né, Ize? Olha, a gente tem que dar graças a Deus que esse menino não se matou, porque eu, no lugar dele, teria dado um tiro na cara. Eu, no lugar dele. Rapaz, ele tava bem deprimido quando eu cheguei lá, viu? Aí eu levei ele pra dar uns tiros de fuzil, ele empolgou com uma zona onde a gente foi dar tiro, ele tira aquela bombada de testo. A gente fez bem lá. Não, ele não tá muito feliz, não, viu? Ele não tá muito feliz de estar lá, não. Ele tá achando que vai voltar pra aqui, não tá feliz em alta, viu? Agora, no dia que eu levei ele pra dar tiro de 500, o Smith & Wesson, meu irmão, ele empolgou. Pum, pum, ele vai dar. Aquele é mais dos outros caras, né? Aquele é mais dos outros caras, né? Bombadinha de adrenalina de testo, não é isso? O 3-8 é uma figura, não? Figura, figura. Você pode alegrar o cara dando dinheiro, né? Botando mulher. Agora, a mais fácil mesmo, o cara desse tem uma renda alta, tem patrimônio alto. Eu vou dar uma coisa que ele não tem, né, Ize? Ô, a moeda, 3-8, o que que fascina o ser humano? Só pra terminar, o que que fascina o ser humano? Quais são as três coisas? Na verdade, são quatro, né? Não sei, diga aí, professor, não sei o que que faz. Aí vocês me corrigem. O dinheiro, o poder, o amor, e tem a quarta que é mais difícil. A quarta. Dinheiro, o poder, o amor... Amizade? A glória. A honra, exatamente. A glória é um negócio. Tem até um livro da Fernandinha Montenegro, né? A glória e seu secto de horrores. A glória... A glória é complicado. Dinheiro você até consegue. Amor também. Poder de vez em quando. Agora a glória é mais difícil. A glória é difícil. É isso, tem um cara na Bahia... Interessante, né? Tinha um cara na Bahia que chamava a CM, que dizia que ele tinha um... Muito popularizou, né? Que ele dizia que quando você tá despachando, normalmente a pessoa que vem pra você, ela quer uma de quatro coisas. Se você oferecer a coisa errada, você ganha o inimigo. O cara pode pedir amizade, dinheiro, amor, não é isso? Isso. E se a pessoa quiser amor e você oferecer sexo, a pessoa vira sua inimiga, né? Se o cara vier sexo e oferecer amor, vira seu inimigo. O cara tá pedindo amizade e você oferecer dinheiro, ele vira seu inimigo, não é isso? Você tem que identificar o que a pessoa quer antes de oferecer, senão você pode ganhar um inimigo, não é isso? E depende do momento, né? É sexo, amor, amizade ou dinheiro? Se a pessoa buscar uma e você oferecer a outra, você ganha o inimigo. É aquela música do... Eu tô fodido, me empreste. Você é meu grande amigo, mas não tem um foda-se, eu quero dinheiro, né? Aquela música... Aquela música do Roberto, que vale tudo isso se você não está... Que vale tudo isso se você não está aqui, né? Sem o amor, né? Muito boa. Essa letra é dos antigos. Mas é filóficamente bom. De que vale tudo isso, isso, sei lá o quê, mas se você não está aqui, né? Isso pode servir tanto para o amor quanto para o dinheiro, né? Para o dinheiro, né? E para as amizades, né? Ou vice-versa, né? Boa. Boa. É isso aí, querido. Minha honra, pessoal. Um prazer. Então, fica combinado. E agradecer demais, professor Marcelo. Imagina que é isso. Eu que agradeço o convívio. Obrigado a todos e até a próxima. Tivemos essa aula do Alain e do Amoedo, com a ajuda fundamental do professor Marcelo Andrade. Obrigado a todos.